Fala rapaziada, passando rápido antes do vídeo começar, pra promover o canal do nosso novo parceiro aí, o AnubisFFL O cara é gente finíssima, faz muito conteúdo de qualidade, ele faz as EX do jogo, usando times bem diferenciados, tentando ajudar o máximo de gente possível Também faz live galera, é um diferencial, não se esquece de inscrever no canal do cara não, valeu? Vou deixar o link aqui na descrição, espero que vocês gostem do vídeo Tchau 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 Tchau